Bem-vindos! Estamos de volta aqui com... Ai... Bugsfall! Caceta... Bom, pelo menos o cara aqui tá liberado, né? Agora, o que mais tem pra fazer hoje? Que eu preciso, aliás, tomar cuidado, né? Pra não bugar essa porcaria de novo. Você tinha assuntos a tratar com o cara lá, né? Se você descobrir qualquer coisa, conte imediatamente ao morro. Ok, você já regressou aqui, então. Ai, ai... Bom, eu acho que agora eu vou lá pro... Investigar os apartamentos, né? Foi a minha grande descoberta. O quê? O prédio principal lá do colégio está fechado. Eu esqueci alguma coisa lá no meu armário e agora eu não consigo mais pegar. Eu acho que eles não acreditam em mim. Ah, tá. É, acontece, né, fi? Será então que vai ter algum jeito da gente entrar no prédio principal? Eu acho que sim, né? Provavelmente. Um momento. Ô, cacete, meu tio no carro. Cigarro, eu preciso de cigarro. O que você usasse? O que você usasse o isqueiro aqui? Não? Tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos agora pro apartamento lá do meu tio. E ainda tem um carro de polícia aqui. que o cara não sai daqui. O cara não sai daqui. Nada pra ler. Olha o que que é. Ah tá, nossa, achei que era uma outra coisa. Bom, vamos lá. Vamos investigar local novo aqui. Viu só como as coisas se complicam quando você não tem um... O folder do joguinho? Aliás, você sabe que isso era uma forma muito comum de os... Os desenvolvedores no começo dos tempos... Eita! Os desenvolvedores no começo dos tempos impedirem pessoas de piratearem os seus jogos. Eles deixavam uns pozos muito complexos nos folderzinhos, né? E aí você não podia... Eita, pera! Nossa, foi do outro lado! Por que que tão... Pra cá, tá? Então... Era uma proteção do item, né? Que era pra evitar que pirateasse, por exemplo. Tinha alguma... Uma parte do puzzle pra ser resolvida. Tinha que ser resolvida... Lá no... Com a ajuda do folder. Se você não tivesse esse folder, você não teria... Conseguir. É claro, você poderia, além de piratear o jogo, também pegar... O... Fazer, né... O... Scanear... Scanear não, na verdade, mountain scan naquela época. Enfim, você podia copiar, né? Só acontece que, às vezes, era uns... Uns... Uns negócio de jogo que era muito grande. Tinha muitos itens. E, assim, você não tinha certeza. Era randômico. Quando que o jogo ia pedir... Deixa eu dar uma salvadinha. Quando que o jogo ia pedir pra você... Qual pedaço de puzzle você ia precisar? Então, era randômico. Então... Às vezes, não dava, né? Naquela época, scanner ainda era uma coisa muito... Pra poucos. Ok, aqui estamos nós. Deixa eu tentar dar mais uma ligadinha pro meu tio. Só pra um desban, né? A primeira vez era X... Triângulo... Bolinha... Triângulo. Bande uma vez, vai. É... Não tem nem telefone da loja ou assim. Tá, não dá pra entrar aqui. Vamos testar ainda quais os apartamentos que eu daria pra... O 102 não dá. O 101 não dá. O 103 não dá. Nem o 104, ok. Eita. Ok. Ok. Agora vamos começar investigando... Aqui, a parte de baixo. Porão. Ah! Eu achei que era um porão. Não tem nada a ver. Ah, mas tem uns fones aqui. Pandora... Tá... Tantantâ Tantantãããããããн... Doi, gloremas cariões giraltã. Ah valeu. Só saí do outro lado. Droga. Ah, e eu não posso entrar por aqui? Ah, que saco. Ah, sacola. Não, mas é sério, eu não posso. Porque qual a lógica? Ah, tá bom, tá bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa, sei lá, no beco que chamaria a atenção. Acho que não. Acho que é só pra irritar mesmo o jogador. Bom, enfim, vamos voltar aqui e vamos já subir as estradas. Oh, 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 já dá pra ver, oh. Oh, os spoilers. Vamos lá, um por um. Vamos ser metódico aí. Esse é o apartamento do meu tio, né? 205. Não posso entrar? Isso aqui não dá pra mexer. Oh, ali, ali, oh. Opa, isso eu posso entrar de boa? Ah, cheia! Ah, tá um apartamento vazio. Ah, tá pra subir aonde? Gostei! Olha só! Claro, poderia subir aqui Mas eu não preciso Isso aqui tá um chato Tá ok Então eu vou subir ali quando for necessário Muito interessante Metódicos, vamos ver isso aqui Nada Ah, mas isso aqui vai Sem resposta Sem resposta Posso subir agora? Oh, caceta Deixa eu ver se eu reconheço os bonequinhos Ou são muito Não, eu acho que é bonequinho que a gente nunca viu antes Eu acho Peraí, deixa eu me aproximar só pra ver o modelo do bonequinho É um homem Ai meu Deus É um homem E eu acho que é uma mulher Será que é a Ima? Quando for de noite Eu vou vir aqui na casa do meu tio E ver se eu posso Bom Bom, progresso Progresso, progresso Bom, agora tem outro lugar Que nós ainda não conhecemos Que eu também vi pelo mapinha Na verdade Eu até já tinha visto essa parte antes Que no dos negócios Mas eu não consegui interagir Que aqui é Essa aqui seria a parte do lixão Só que a gente ainda não pode entrar aqui Na verdade eu já tinha encontrado esse lugar Mas eu não sabia o que se tratava Bom Eu vou tentar ir lá na fazenda Ver se o meu tá em casa Se consigo trocar uma ideia Por um moleque Eita Eita Ah, peraí, peraí Deixa eu ver se o Cohen tá em casa Tá em casa Tá em casa Oi, Matheus Escuta, Matheus Vá direto para o Morgan Go straight to Morgan Ah, fale direto com o Morgan Ou comigo Se alguma coisa acontecer Só isso Mas não é possível Eu tenho que dar um jeito De invadir a casa desse cara Fazer alguma coisa Porque quando eu acesso A lista telefônica Tá o tempo todo Falando o endereço desse cara Tem que ter alguma coisa Aqui pra eu fazer Não sei o que Mas Algum jeito de invadir A casa dele Alguma coisa assim Não sei Dá uma olhada no carro dele Bom, enfim Vamos lá pra casa do Mel Ai, meu Depois o que mais Eu tenho pra fazer hoje Então Naquela outra tentativa Frustrada do dia Eu tentei Tentei ir lá no hospital Falar com a mulher Mas ela também Não me deu muitos insights Então sei lá Se eu devo ir lá de novo Não sei se muda alguma coisa Não tem entrado Não sei É, tô confusa Carro de polícia Carro de polícia Ah, não Mas aqui é só pra Encher o saco de gregista Bom, a moto do moleque A moto do moleque ainda não tá aqui Nossa A fazenda do Austin Não colabora Eu sei que eles não colabora Deixa eu ver se aqui tá liberado agora Não, claro que não tá Bom, o pai do moleque Acho que tá aqui agora Eu acho Alguém tem que tá Responsivo aqui Não tem ninguém em casa Que saco Só pra desencargo Mas provavelmente não tem nada de novo No caso do moleque aqui Eu fico imaginando que horas que ele vai voltar Não tem nada Cara, se naquela outra vez O jogo não tivesse me mandado embora Do quarto dele Eu teria achado a nota mais cedo E talvez eu poderia ter descoberto mais cedo E os bagulho Aqui, ó Droga Que raiva O personagem não fazia nada Respeito Ai, ai, ai Bom, o que mais eu ia fazer hoje? Ah, já saiu Primeiro Salvar manualmente Cadê, cadê? Aqui Salvar manualmente E agora Sei lá Ah, sim, já saiu Vou lá na parte dos barquinhos Pra ver se eu consigo guiar aquelas porcaria Como é que dá bom dessa vez, né? Ah Ah Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 eu posso tipo ficar ali deixa eu ver se eu posso simplesmente botar o barco aqui posso? não posso tudo bem, tudo bem e agora eu vou novamente às nove da noite ver se agora eu consigo falar ver se tem alguma coisa acontecendo aqui também tem que ir lá no bar dos opa, lá no bar dos lobos eita, tá um pouquinho difícil de controlar tudo bem agora sim, agora eu sei como movimentar o barquinho agora tá tudo de novo eu preciso estacionar ele certinho não preciso escrever ae ufa ah, você só veio beber? o que que é que aconteceu com o bafão aqui? então você não está aqui pra beber? só pra juntar informações? você realmente não está aqui para beber, certo? eu quero saber do cantor aqui do bar ah, eu sei que você não serve você está procurando por Emma? sim, eu quero ela está feita, pode ser? ah, você parece lívido hoje ah, o Mel e a Emma discutiam muito? sim, não sei muito sobre isso parece que Mel tinha uma quedinha pela Emma e não do outro jeito? ela não retribuía? não sei mas o Mel pode ser bastante agitado tem estado bastante agitado desde que a Emma desapareceu tá, Emma não vinha aqui para dar mole para garotos ou se esbaldar ela vinha aqui para escutar a Isabela cantando quando a Isabela estava no palco Emma estava transfixa ela não conseguia ouvir uma palavra de mais ninguém que se acesse qualquer coisa melhor opa Isabela deixa eu comer minhas batatinhas fritas ok beleza você ouviu isso? ouviu? seu inútil bom, vamos falar agora com o James aqui James? eu não tenho visto o Samuel faz um tempo você escutou os rumores? ele vem aqui para ficar cantando as garotas quem é Samuel? bom ai ai vou sair daqui eu espero que o jogo não tenha se dissolvido enquanto eu estava fora nossa, quem é Samuel? eu esqueci vamos para o hotel rapidão agora eu esqueci o Saco, ninguém Bom, agora só me resta Ah, lembrei, acho que Samuel era o outro médico, né? O babacão Bom, agora só me resta Investigar de novo aquele Prédio lá do mal Pra ver se por acaso Tem alguma movimentação nessa hora Se o meu tio tá em casa também Pausa, pausa O que você faça Mas é tarde É melhor ir dormir Brincando, tio, porra? Bom, deixa eu verificar aqui Então já deixa eu entrar aqui Bom, deixa eu verificar aqui O meu tio chegou Não tem mais ninguém aqui, droga Mas talvez se eu vi que eu posso invadir o apartamento lá Era isso Não tem alguém ali Tem alguém ali Oh, 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 oh O meu tio É, você, 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 você É, 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 é Vem, vem, vem Volta aqui, volta aqui Ah, meu Deus Acredito que por segundos eu perdi o cara Não, não posso Ali, ali Vai pra cá Vai, 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 vai Anda Cadê o cara? Aqui, aqui Oh, pera, pera, pera Para, 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 parado, parado, parado Ei, 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 ei Ah, não, 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 não Vou voltar Isso Voltei Agora eu vou pegar no Flavra Bem no horário Você é louco, cara Vai, 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 vai Vem, espera, meu tio Aqui 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 Você aí Você tem algum assunto aqui? Esse quarto não está alugado Pode ir embora Ah, então esse quarto é seu, senhor Muito interessante Você até tirou a caixa e estava aqui Num lugar, né? Tá certo Tio Ai, meu Deus do céu Deixa eu dar uma salvadinha Deixa eu só esperar o cara sair daqui Sai que a gente vai ter uma conversa de homem pra homem Fiz até minha pose de macho Você aí Oh, 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 peraí Droga Mano, que raiva O personagem desce muito mais rápido do que ele Que saco Bom, pelo menos já sabemos Esse aqui é o É o pai lá do O que você está metido, hein, velho Volta aqui Volta aqui Caceta, agora eu quero Ai, caceta Você é tão irritante Cai fora Ah, tem coisa aqui Tem treta aqui Tô sentindo Deixa eu voltar aí Ah, melhor Acho que eu vou ligar pro meu tio Deixa eu só conferir aqui É Acelerar, bolinha... Ué, como não tá em casa? Eu acabei de... Deixa eu entrar e falar com o meu tio Só pra encerrar a noite Aproveitar e investigar o que tem no apartamento agora. Não sei se ele colocou alguma coisa, se ele tirou. Oh, Matheus, o que você está fazendo aqui a essa hora? Ah, o quê? Não fique só andando pra lá e pra cá. Vá dormir, mônica. Então vamos voltar aqui no apartamento. Parece que tem mais caixas, eu estou impressionando. Eu já consigo ver pela parede, né? Deixa eu ver, peraí, vamos ver. Ele está vestindo aqui. Não tem nada que vestir aqui. Sabe? Nada? Deixa eu pegar essa caixinha aqui. Detetive de meia tigela. É, e acho que eu não posso pegar uma caixa pra de fora, né? Aqui. Não tem uma resposta. Não tem nada que vestir. 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 Obrigado.